Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre infarto? Sabia que a cada 12 minutos no Brasil, duas mulheres morrem em decorrência de doenças do coração? Hoje eu vou falar sobre as cinco diferenças entre infarto na mulher e no homem. Como são os sintomas do infarto? Por que as mulheres estão infartando muito mais do que alguns anos atrás? E claro, vou te falar tudo sobre a prevenção dessa doença, que pode sim ser prevenida com check-ups regulares. Hoje, uma em cada cinco mulheres vai sofrer um infarto. Há 50 anos atrás, a cada 10 mortes por infarto, 9 eram homens e um só era mulher. Agora a coisa mudou. Nos últimos anos, diminuiu a mortalidade nos homens e houve um aumento de morte por infarto em mulheres. Por que isso está acontecendo? Então fica comigo até o final do vídeo para saber tudo sobre a doença que mais mata no mundo. Sem mais delongas, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcapasso. Hoje vamos falar de um assunto que eu adoro, infarto, pessoal. E por que eu gosto de falar? Porque muita gente infarta, muita gente perde a função do coração por causa do infarto, e porque muitos morrem por conta dessa doença. E sabe o que mais chama a atenção? É que apesar de ter como prevenir, ter como evitar o infarto, muita gente ainda não sabe como se cuidar. E por incrível que pareça, muita gente prefere não acreditar que essa doença é perigosa e muitas vezes mortal. Bom, o que aconteceu nos últimos anos para a incidência de infarto na mulher aumentar tanto? Quais são as diferenças entre infarto no homem e na mulher? Você vai saber tudo isso e ainda vou te falar como prevenir essa doença. Mas antes, se inscreve no canal. Já somos mais de 2 milhões de inscritos no nosso canal, o canal que mais cresce no Brasil em assuntos relacionados ao coração. Bom, o infarto agudo miocárdio, conhecido por muitos de vocês como ataque do coração ou ataque cardíaco, é uma doença grave que acontece quando o fluxo de sangue de uma ou mais artérias do coração é obstruído. As artérias do coração são chamadas de coronárias. Quando o sangue das coronárias é interrompido, parte das células do músculo cardíaco morre, porque não chega ali mais nutrientes e nem chega mais oxigênio. Normalmente, essa obstrução se inicia ali pelo processo da aterosclerose. Então, se você fuma, se você tem colesterol elevado, se você tem diabetes, você vai acelerando ali o acúmulo de gordura no interior dos vasos. Aí, essa artéria, essa coronária, ela vai se estreitando, ela vai tendo uma estenose, um estreitamento da luz do vaso. Uma hora, essa camada endotelial, que é a camada que protege o vaso, ele instabiliza, ele rompe essa camada, expõe ali os fatores ali para o sangue, e o nosso organismo é inteligente, o sangue vai lá e pum, tampa, tenta tampar essa lesão. Então, forma ali plaqueta, forma coágulo e você tem um infarto agudo do miocárdio. Apesar de existirem os sintomas clássicos, existem algumas diferenças importantes entre os sexos em relação aos sintomas e ao diagnóstico. Vamos lá, então? Primeira diferença são os sintomas. Então, os homens, eles costumam apresentar sintomas mais óbvios e típicos ali do infarto. Geralmente, tem aquela dor no peito intensa, que se radia para o braço, pescoço, mandíbula, para a região das costas. Vocês já sabem como é que é a dor do infarto, certo? Já falei em vários vídeos. Mas se você é mulher, você tem maior probabilidade de ter sintomas atípicos. Nossa, e agora, doutor? O que eu vou fazer? Pois é, por isso que eu acho que esse vídeo é um dos mais importantes sobre a saúde do coração. Quando a mulher infarta, ela pode sentir, por exemplo, dor no abdômen, falta de ar, ela pode ter uma náusea e vômito, uma fadiga extrema, por exemplo. Ela começa a suar bastante. Esses sintomas atípicos podem levar a um diagnóstico errado ou tardio nas mulheres. Isso acaba aumentando o risco de complicações e até morte. Como a mulher nem sempre sente sintomas clássicos, como a da dor típica, por exemplo, ela geralmente demora para ir no hospital. E como ela demora para ir no hospital, a gente sabe que o tempo é músculo. Quanto mais demorar para ela abrir aquela artéria do coração que infartou, maior chance de complicação, maior chance de evolução para a ciência cardíaca, maior risco até de morte. Mas uma segunda diferença do infarto no homem e na mulher é a idade do acontecimento. Então os homens geralmente têm um risco maior de infarto em idades um pouco mais jovens, em torno de 55 anos, 50 anos de idade. No caso das mulheres, o risco aumenta após a menopausa, quando começam a ocorrer alterações hormonais, principalmente a queda do hormônio estrogênio. Então existe essa tendência de ocorrer um infarto nas mulheres em fases mais tardias, quando elas vão ficando mais velhinhas. Já nos homens geralmente acontece mais cedo. Essa é outra diferença. Terceira diferença são os fatores de risco. Então tem os fatores de risco que são os tradicionais do infarto. Já deve saber de cor aí. Tabagismo, diabetes, a hipertensão arterial, o colesterol ruim e elevado, obesidade, a história familiar para doenças do coração. Essas aí valem tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas nas mulheres existem alguns fatores específicos que podem aumentar o risco de infarto. Um exemplo clássico é a síndrome do ovário policístico, que nada mais é do que uma síndrome metabólica. Isso aumenta o risco de infarto nas mulheres, coisa que logicamente não ocorre nos homens. Além disso, as mulheres estão cada vez mais ansiosas, estressadas. Isso piora ainda mais ali na fase pós-menopausa, levando também ao aumento expressivo do risco cardiovascular. Pessoal, para quem não sabe, a clínica Iano agora está aqui em Dayatuba. Então você aqui de Campinas, você de São Paulo, Sorocaba, toda essa região, pode se consultar com a gente via presencial, que a clínica Iano está em Dayatuba. Quarta diferença é o diagnóstico. As mulheres podem ter mais dificuldade em receber um diagnóstico preciso, justamente por causa dos sintomas atípicos. Então os exames tradicionais, como o eletrocardiograma, os marcadores cardíacos podem ser menos sensíveis nas mulheres e acaba atrapalhando um pouco o diagnóstico precoce. Como eu sempre digo, o tempo é músculo, pessoal. Então, mais uma vez, quanto mais se demora para fazer o diagnóstico, mais células do músculo cardíaco morrem, mais chances de ocorrer sequelas e mais chances de levar a óbito. Bom, e agora que você já sabe então dos fatores de risco, a diferença entre os sintomas, caso você tenha algum mal-estar aí, não vai ficar passando mal em casa, hein, tá? Procura aí um hospital para ser avaliada imediatamente em caso de sintomas. Mas vamos lá, quinta diferença é a taxa de mortalidade. Como eu disse no começo do vídeo, há 50 anos atrás, a cada 10 mortes por infarto, 9 eram homens e apenas 1 era mulher. Agora a proporção já está de 6 homens para cada 4 mulheres. Então a taxa de mortalidade está começando a ficar semelhante, já está bem semelhante na verdade. Então apesar dos homens ainda morrerem mais, as mulheres tendem a ter um prognóstico pior. Após o infarto, a mulher tem mais risco de complicações, como insuficiência cardíaca, arritmias, o próprio choque cardiogênico. Isso pode acontecer por conta da idade mais avançada ali no momento do diagnóstico, porque os tratamentos invasivos, eles podem ser menos utilizados na mulher, por exemplo. Tem a questão da demora para fazer o diagnóstico, né, como eu citei anteriormente. Mas entendi, doutor, mas o que faz aumentar tanto a incidência de infarto na mulher nos últimos anos? O aumento ocorreu principalmente em consequência do envelhecimento natural e também do estilo de vida das mulheres. Como eu disse antes, os fatores de risco como obesidade, diabetes, colesterol alto, o tabagismo, o sedentarismo, a pressão alta, são alguns fatores de risco, né? Homem, mulher, tanto faz. Mas na mulher tem uma coisa que chama a atenção, que é a jornada tripla. Isso aumenta muito a questão do estresse, da ansiedade. Se você é mulher, você sabe muito bem o que é jornada tripla, né? É trabalhar fora de casa, mas também tem que cuidar da casa e tem que cuidar dos filhos. Tudo bem que existem muitos homens também que hoje em dia fazem isso, mas com certeza não chega nem perto da quantidade de mulher que faz isso. Você aí que é homem, você faz a jornada tripla? Pois deixa aqui nos comentários aí, você tá fazendo ali, dividindo bem o seu papel ali e tá ajudando a tua esposa a cuidar aí da casa, dos filhos e do trabalho. Imagina lá, de novo, 50 anos atrás, a mulher cuidava ali basicamente da casa e dos filhos. Poucas trabalhavam fora. Hoje é raro a mulher que não tá multitarefada. Outro fator de risco que aumentou muito nas mulheres foi a questão do sobrepeso e a obesidade. Então o número de obesas cresceu mais que 60% nos últimos 10 anos. Isso provavelmente porque vocês estão se alimentando pior, também estão fazendo cada vez menos exercício físico. Tem a questão do uso do anticoncepcional junto com o tabagismo, que também faz aumentar em três vezes o risco de doenças do coração. Não raro eu pego no consultório, paciente tomando anticoncepcional e fumando. Isso aí é uma tragédia anunciada. Risco forte ali de ter infarto, até embolia pulmonar. Então não pode, tá? Se você fuma e usa anticoncepcional, você tem que avisar o teu cardiologista e a tua ginecologista também. Vocês viram então quantos fatores de risco que a mulher adquiriu aí ao longo dos anos? Independente se você é mulher ou se você é homem, é importante sempre fazer o teu check-up com o teu cardiologista, né? E coisas que eu falo em todo vídeo, né? Fazer exercício físico regular. Ah, doutor, não tem tempo. Então ache um tempo, se organiza e arruma um tempo. Comer comida saudável, que nem eu falo sempre, né? Desembalar menos, descasque mais. Coma mais frutas, legumes, cereais, proteínas magras. Beba muita água. Evita a ingestão ali de carnes vermelhas e bebida alcoólica em excesso. Controle os seus fatores de risco. Se você tem colesterol elevado, se é hipertenso, se é diabético, muda teus hábitos, muda tua mentalidade. Toma todas as medicações que o teu médico te orientar, né? Se você fuma, procura parar de fumar o quanto antes, né, pessoal? Então nem que seja com a ajuda de psicólogo, médico, psiquiatra. Eu, por exemplo, faço tratamento para quem quer parar de fumar também, mas aí é o paciente que tem que querer. A primeira coisa é você colocar na cabeça. Se eu quero parar de fumar, aí nesse caso eu posso te ajudar também. E se você vive estressada, ansiosa, né? Se exercita, como eu te falei, faça ali um relaxamento, procure maneiras de ficar mais relaxado. Se a ansiedade ou a depressão estiver atrapalhando a tua qualidade de vida e te trazendo ali outros transtornos, às vezes procura até um psiquiatra ali para poder te auxiliar. Então é isso, pessoal. Se cuidem, realizem suas consultas e exames regulares. para você evitar o infarto, que é a doença que mais mata homens e também é a doença que mais mata mulheres no mundo todo. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.